Eu te convidei aqui pra te ver rodopiar Eu toco você rebola, gosto de te ver dançar Eu te convidei aqui pra te ver rodopiar Eu toco você rebola, gosto de te ver dançar Agora gira, dá uma rodada Agora para, dá uma rebolada Agora gira, dá uma rodada Agora para, dá uma rebolada Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai Quem entra nessa dança, nessa dança não sai Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai Rodopia rebolando, balança mas não cai Eu te convidei aqui pra te ver rodopiar Eu toco você rebola, gosto de te ver dançar Eu te convidei aqui pra te ver rodopiar Eu toco você rebola, gosto de te ver dançar E aí, Bruno Valeriano Agora gira, dá uma rodada Agora para, dá uma rodada Agora para, dá uma rodada Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai Quem entra nessa dança, nessa dança não sai Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai Rodopia rebolando, balança mas não cai Manoel no teclado Eu te convidei aqui pra te ver rodopiar Eu toco você rebola, gosto de te ver dançar Eu te convidei aqui pra te ver rodopiar Eu toco você rebola, gosto de te ver dançar Chega e dança soca Assim, quebra legal, vai Vai girando Agora gira, dá uma rodada Agora para, dá uma rebolada Agora para, dá uma rebolada Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai Quem entra nessa dança, nessa dança não sai Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai Rodopia rebolando, balança mas não cai É de Gurupi, Tocantins para todo o Brasil Coisa boa